A Gala do Desporto Presidente, o que é que representa para si homenagear também os desportistas aqui da Divisela com esta Gala do Desporto? Tem-se de dúvida um enorme significado, até porque uma análise atenta do que aconteceu ao longo dos últimos dois anos, foram dois anos muito difíceis, muito atípicos, que de certa forma foram muito marcados por aquilo que foram as dificuldades de um país face ao Covid. O que nós temos a retirar do ponto de vista desportivo é que, na realidade, as equipas do Conselho de Vizela conseguiram feitos nunca antes conseguidos. O Futebol Clube Vizela sobe à primeira divisão, o Sampaio acaba por subir de divisão, o Tegilo subir de divisão, a Fundação Jorge Antunes, o Desportivo Jorge Antunes, acaba por, de certa forma, se consagrar e consolidar do ponto de vista daquilo que é o futebol feminino sério. Daí que, apesar de todas as dificuldades atípicas marcadas por este período, o Conselho de Vizela acabou por consolidar uma hegemonia muito importante do ponto de vista daquilo que é a atividade desportiva. Esta é, basicamente, uma gala que serve para homenagear toda a gente e, futuramente, o que é que vocês esperam alcançar também, não só dos clubes aqui, mas também dos próprios atletas aqui de Vizela? O que nós pretendemos é que, na realidade, tudo tem a ver com a atividade desportiva produzida no Conselho de Vizela, seja, por um lado, para consolidar aquilo que é a qualidade de vida, por outro lado, formar jovens, e, por outro lado, do ponto de vista daquilo que é reforçar a nossa identidade enquanto Conselho recente, com títulos, com vitórias, tanto melhor. Daí que eu acho que a Vizela está no caminho certo do ponto de vista daquilo que é o desporto e eu acho que galas como esta são importantes e fundamentais e nós esperamos continuar a fazer e com o sucesso que obtivemos nos últimos tempos. O que é que representa para si e para toda esta comunidade esta gala do desporto para os Vizelenses? É um dia de festa, essencialmente, é um dia de convívio, é uma forma de nós promovermos o convívio entre os atletas, os restantes agentes esportivos, é um dia de celebração, é um dia que juntamos todas as modalidades, todo o tecido desportivo Vizelense e que procuramos que seja o mais digno possível, que seja um dia de celebração por todos os êxitos que os nossos atletas e associações esportivas têm conquistado e é também uma forma de a Câmara Municipal reconhecer o trabalho que tem sido realizado ao longo deste último ano e, de certa forma, que sirva de alento e de incentivo para futuros êxitos. Para mim é um prazer enorme, é um prazer enorme fazer parte desta gala, fazer um prazer enorme conviver principalmente com a família Vizelense. Uma cidade e uma família que me acolheu tão bem, eu costumo dizer que já sou adotado e já me sinto Vizelense. Portanto, para passar estes momentos e premiar ao longo desta, os melhores do ano passado e estar junto deles e junto da nossa família vai ser uma noite fantástica e que, para mim, é um prazer e uma honra muito grande. E fazer o rescaldo aqui desta participação na Liga, tem esperança de... vai ficar na Primeira Liga, certamente? Sim, eu não tenho dúvidas nenhuma que o Vizelense merece estar, a cidade merece e estes adeves principalmente merecem o clube na Primeira Divisão e é aquilo que nós estamos convictos que vamos conseguir. Faltam duas jornadas, falta-nos um ponto, está quase, agora aquilo também que deixo aqui também uma mensagem é que no próximo domingo consigamos a família Vizelense, estamos todas no estádio, parecemos capaz de conquistar aquilo que nós pretendemos e no final festejarmos juntos. O Presidente Manuel esteve no Vizela quando o Vizela esteve na Primeira Divisão. O que é que se sente agora passados estes anos todos de estar novamente com o Vizela na Primeira e sendo Presidente da Associação de Futebol de Braga? Olha, eu sinto realmente um enorme orgulho de ser o Vizela que está na Primeira Divisão e reviver realmente aqueles momentos de 83, 84, em que o Vizela subiu também pela primeira vez à principal divisão nacional, mas não tinha relevado, não tinha campo e tivemos que jogar em Guimarães. O Vizela fez 30 jogos fora de casa, na altura o estádio do Vitória era municipal e portanto o Vizela ainda pertencia ao Conselho de Guimarães pelo que tivemos que lá jogar. para não dar receitas a mais clube nenhum. Foi numa altura da autonomia do Conselho, tive algumas chatices porque daqui em Vizela não queriam que nós fôssemos jogar para Guimarães, embora os Guimarães trataram-nos bem. Descemos por dois pontos de diferença em relação a quem? Calculo. Há um clube aqui que é o Vitória, o Vitória na altura fez uma época boa, apostou nos jovens, tinha sido campeões nacionais no ano anterior, foi no tempo do Routes, não podia treinar no banco, treinava da bancada e o Vitória fez uma boa campanha, só que efetivamente fazer 30 jogos fora de casa, nem ter estados para treinar foi muito complicado, mas foi um momento extraordinário que nós vivemos. Aliás, devemos dizer que o Vizela veio da regional e em seis anos depois, ou sete anos, estava na primeira divisão. Foi um trabalho realmente também com algum mérito e alguma sorte, como tudo, e este ano estamos a reviver a época passada, a reviver realmente este momento, espero bem que o Vizela se mantenha, como quero que se mantenham todos os clubes que estão na primeira liga, que pertencem à Associação Futebol de Palavra. Na época 84, 85, quando chegamos em Guimarães, que era um estado municipal, fomos muito bem recebidos, houveram sócios de Vitória, que foram sócios de Vizela, fomos muito bem tratados e apoiavam o Vizela, o que significa que às vezes a rivalidade não é tão mázinha quanto isso. Também há uma parte cultural e de grande vizinhança e de boa vizinhança. Foi o caso de Guimarães, em relação ao Vizela, na época 84, 85. E o que é que representa para si ser o Presidente da Associação Futebol de Baraga e estar agora aqui presente na Gala do Desporto de Vizela, sendo você também um vizelense? Eu aqui estou como Presidente da Associação. Naturalmente que não vou mentir a ninguém, nem esconder, que a minha costela é de Vizela, naturalmente. Mas enquanto Presidente da Associação, eu desisto para camisola e tenho orgulho e prestígio por todos. E, naturalmente, qualquer Gala do Desporto para mim é muito importante, porque é uma gala para premiar aqueles que se mais distinguiram na época anterior. Portanto, é um prazer estar aqui também. O que é que representa para si estar aqui presente na Gala do Desporto de Vizela e ser uma das menageadas? É sempre bom, até porque é a minha cidade, é aqui que treino, e é sempre gratificante receber, neste caso, estar nomeada para... É o reconhecimento de trabalho que tenho vindo a fazer ao longo dos anos. Estas galas são importantes para dar motivação aos atletas, para tentarem desenvolver mais as suas capacidades, representar a sua terra. É importante estas galas nesse sentido? Sim, é bastante importante, até porque é aqui que, se calhar, muitas das pessoas acabam por conhecer mais atletas que existem na cidade. E temos sorte de Vizela ser uma cidade recheada de grandes atletas. Temos, neste caso, muitos representados, como o trail, como o mini-golf, como o ténis de mesa, como o atletismo, como o futebol e como o VTT, e acho que poderia estar aqui mais algum tempo, e futsal. E assim, é sempre bom, até porque também dá para os jovens quererem sonhar, seguir os passos. José, é importante estas galas do desporto para reconhecer os atletas? Estas galas têm o privilégio de reconhecer todos aqueles que conseguem algum êxito e que seja uma imagem para os restantes da entrega, da resistência que têm e até da própria autarquia de reconhecer esse trabalho, não é? Hoje em dia, sem as autarquias, não seria possível, nomeadamente, as modalidades amadoras, subsistir. Vizela é um dos municípios que mais lança talentos também no basquete? Vizela, apesar de ser um projeto bem recente e ter sofrido alguns dos contratempos com a pandemia, nomeadamente estes últimos dois anos, no feminino tem conseguido algum destaque, não em termos coletivos, mas sim em termos individuais. Conseguiu ter duas atletas nas seleções nacionais, o que é um privilégio num projeto com quatro anos, não é? E há que apoiar, apoiámos todos os projetos, eu como diretor técnico e a direcção da Associação Basquetebol de Braga, estamos sempre presentes para que o basquetebol e as modalidades amadoras vão mais longe, não é? Quanto mais desporto, melhor seja ela a modalidade que for. O que é que representa para si estar aqui presente na Gala do Desporto de Vizela, Tony? Antes de mais, dar os parabéns à autarquia, este tipo de iniciativas são fantásticas, que é enaltecer o trabalho de muita gente em prol do desporto, e depois é o conviver com gente do meu tempo, que jogámos futebol, juntos, que atingimos objetivos no futebol com Vizela, só agora que foram repetidos há um ano atrás, conviver com eles, que há aqui muita gente que já nos vê há muitos anos, e é um gosto regressar aqui a Vizela, estar com esta gente, recordo perfeitamente os tempos que vivi aqui, são grandes recordações que tenho, e que vão ficar até os restos dos meus dias. Qual é que é a mensagem para os jovens vizelenses aqui da terra, para basicamente serem uma bandeira do desporto, como vocês foram no ano de 84, qual é que é a mensagem que vocês querem transmitir e que acham importante também para eles? A mensagem é simples, é uma mensagem de esperança, que eles tenham de facto sonhos ao longo da sua vida, que pratiquem desporto, que façam do desporto uma parte de saúde das suas próprias vidas, e que façam as coisas com o objetivo de conquista e de serem melhores, porque o desporto não é só uma questão de saúde, mas é uma questão também saudável para a sociedade. O que é que representa para si estar aqui na Gala do Desporto da Câmara Municipal de Vizela? É um orgulho muito grande saber a dimensão que a cidade de Vizela está a ter, principalmente no desporto, e para nós é um orgulho muito grande também estar a fazer parte deste progresso, e eu pessoalmente já venho desde o CNS, as duas subidas, e sinto que a cidade está a crescer connosco também, nós estamos a ajudar a cidade a crescer, e é muito positivo para nós e para todos. Acabaste agora de dizer que fizeste basicamente a ascensão com o Vizela, vieste do Campeonato Nacional, sentes-o esse peso e sentes-o esse orgulho também, depois de tantos anos, depois desde 84 que o Vizela não estava na primeira, é para vocês um orgulho ainda maior regressar com o Vizela à primeira, vocês sentem esse orgulho e esse peso? Sim, sentimos um orgulho muito grande, e nós sentimos o agradecimento da cidade, porque nós temos vindo a ser apoiados, elogiados por todo o país, e isso mostra que foi um trabalho muito bem feito, e a cidade mostra também que está connosco, e que o trabalho foi mesmo muito bem feito, porque os adeptos principalmente são incansáveis, quer em casa, quer fora, e isso mostra muito o peso que nós tivemos em pôr o clube onde já devia estar há muito tempo. Qual é que é a mensagem que queres deixar dos adeptos agora nestas duas últimas restantes jornadas do campeonato? É uma mensagem sempre positiva, e que estejam tranquilos, porque nós sabemos bem o que queremos, assim como eles, e a mensagem é que continuem a apoiar-nos, porque sem dúvida o apoio deles é muito importante. O que é que apresenta para vocês estarem aqui nomeados hoje na Gala do Desporto da Câmara Municipal de Vizela? Vamos começar pela Maria. É bastante gratificante, pois mostra todo o trabalho que nós fizemos, e está sendo bem recompensado, e acho que é bastante um motivo de orgulho para nós os dois, porque trabalhámos imenso para ter os resultados que tivemos. Irei fazer das palavras delas as minhas, porque sim, é verdade, temos bastante trabalho por trás disto, e isto agora vai ser só as consequências de tudo aquilo que temos vindo a fazer. Cassiano, o que é que representa para si estar aqui na Gala do Desporto da Câmara Municipal de Vizela, sendo vocês um dos grandes destaques, um dos grandes baluartos aqui da cidade e do clube? A gente se sente muito lisonjeado, feliz pelo momento de poder estar aqui, está sendo privilegiado, por estar conseguindo fazer alguns feitos aqui no Vizela, então fico muito feliz, e isso dedico aos meus companheiros, à equipa técnica, o clube todo em si, que fez por onde a gente chegasse, aonde a gente tem chegado, e aonde queremos chegar ainda, que os outros do Vizela, acredito que vão ser bem mais altos ainda. Qual é que é o objetivo que vocês têm mais presente e querem alcançar até o final da temporada? Com certeza é a permanência na Primeira Liga, isso é muito importante, não só para nós jogadores, como para o clube, como para a cidade também, então esse é o nosso foco principal, faltam duas rodadas, então é lutar para a gente conseguir logo, o quanto antes, essa permanência. Queres deixar alguma mensagem para os adeptos do Vizela, para comparecerem peso, nestas duas últimas jornadas? Com certeza, a gente pede muito o apoio deles, ainda mais nessa fase final, que está sendo uma fase muito importante, onde temos que estar unidos, então o apoio do torcedor, dos adeptos é muito importante, então contamos com a presença dele no estádio no domingo. Sabe-me o que é que representa para si estar aqui presente na gala do desporto da Câmara Municipal de Vizela? É um orgulho muito grande, é sinal que as coisas estão a ser bem feitas e que temos mérito também por aquilo que estamos a conquistar, e é um orgulho grande estar aqui em Vizela. Qual é que é o objetivo que vocês têm mais em mente para um futuro próximo, agora para o final desta temporada? O objetivo é acabar bem, como é óbvio alcançar o objetivo do clube, e essencialmente acabar bem nestes últimos dois jogos que faltam. Qual é que é a mensagem para os sócios para estas duas últimas jornadas do campeonato? É um pouco a semelhança daquilo que tem acontecido ao longo do campeonato, é continuar a apoiar-nos e que juntos somos mais fortes e vamos conseguir alcançar os objetivos. O que é que representa para si estar aqui presente na gala do desporto da Câmara Municipal de Vizela, sendo que o clube está novamente na 1ª Divisão a fazer um grande campeonato de regresso depois de muitos anos sem estar na 1ª Divisão? É um orgulho, é um orgulho para mim poder estar aqui a representar o futebol com o Vizela, têm sido anos brilhantes e o Vizela e o município estão muito ligados, o futebol com o Vizela é muito importante para todos os vizelenses, para todos os sócios, portanto é um orgulho imenso estar aqui a representar. Qual é que é o objetivo futuro do Vizela? Qual é que é o projeto, a ambição que vocês têm mais em mente para alcançar num futuro próximo? Bom, agora o futuro é já este fim de semana tentar garantir a manutenção, temos dois jogos para o fazer, esta divisão é muito difícil, mas vamos fazer tudo para garantir a manutenção. atleta juvenil, Alexandre Mendes, patinagem, grande promessa da patinagem artística, não sei o público de esportivo, já foi paga as vezes campeão nacional e com uma base de classificações para o nível internacional. Na época passada foi campeão nacional de iniciados e obteve o terceiro lugar na Taça da Europa de Iniciados. Bernardo Marques, o bodyboard. Jovem Talento, com a equidão para várias modalidades desportivas, na época passada destacou-se pela conquista do prémio Jovem Talento pela Federação Portuguesa de Pada e foi vice-campeão nacional de bodyboard, SUB12 e pega ainda a equipa principal do SUB12 do Sporting Club de Branca. Mariana Cunha, Trenco Lindo, atleta jovem que se destacou pelo título de campeão regional do Trenco Lindo e do Trenco Lindo do Ustavar Lindo e do Trenco Lindo e do Trenco Lindo. E do Trenco Lindo e do Trenco Lindo e do Trenco Lindo Tchau, tchau.